E tem flagrante de furto a uma loja de celulares dentro de um shopping aqui da capital. Um casal conseguiu pegar a chave da vitrine e levar vários aparelhos. Um prejuízo de cerca de 30 mil reais. Um homem entra na loja. Logo atrás aparece um casal. O vendedor conversa com o rapaz e a mulher, que dão preferência para o outro cliente. O casal se posiciona em frente a uma vitrine cheia de celulares. De acordo com o lojista, o homem verifica se o vidro está trancado. Em seguida, ele e a companheira se aproximam do balcão e o homem se inclina e pega a chave para abrir a vitrine. Enquanto o vendedor atende a outra pessoa, o casal se posiciona novamente em frente aos celulares. O homem demora um pouco, mas consegue abrir o vidro. Ele posiciona a comparsa, que abre a sacola. Em seguida, o ladrão pega três aparelhos e guarda calmamente na sacola. Ele se despede do vendedor e o casal vai embora. O funcionário diz que não suspeitou da postura dos dois. Foram educados, falam bem, conversam bem, bem vestidos. Então, assim, não deu para perceber nada. Realmente, são pessoas um pouco mais velhas. O homem, pela filmagem, dá para ver. Tem na faixa de uns 30, 40 anos. Então, aí já ajuda a você nem desconfiar nem um pouco disso. Ítalo nem viu quando o homem pegou a chave. Nas imagens que eu vi, ele foi lá rapidão no caixa, ele olhou para a chave, pegou a chave e voltou para a vitrine. Abriu ela disfarçadamente, tirou os iPhones e deixou ela fechadinha. Por isso que eu não percebi nada. E levou a chave ainda. Assim que o casal vai embora, o outro suposto cliente pega um cartão da loja e sai também. Ítalo acredita que os três agiram juntos. Não tem como eles não estarem juntos. Depois que você vê a filmagem, você vê que... E o primeiro, o mais gordinho da filmagem, ficou fazendo perguntas desconexas. Na hora eu nem percebi. Mas perguntando se tinha isso, se tinha aquilo, se tinha aquilo outro e o que mais. O aparelho mais barato levado pelos suspeitos custava R$ 9 mil. Alertar o comerciante para essa prática e tentar recuperar o aparelho. E que pegar quem fez isso e pague pelo que fez, entendeu?